Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai começar a detalhar um pouquinho mais sobre o mecanismo de transferência de calor por condução. A gente já discutiu alguns aspectos físicos da condução no nosso primeiro vídeo, você pode ver clicando no link que vai aparecer para vocês aqui na tela. Agora a gente vai começar a quantificar um pouquinho as coisas, e eu vou começar indo direto ao ponto, a lei de Fourier. A lei de Fourier é dada pela equação matemática que descreve a condução de calor no meio. E quando eu falo que ela descreve a condução de calor no meio, eu quero dizer que ela permite o cálculo da taxa de transferência de calor em qualquer ponto pertencente a esse meio. Ela é uma lei completamente fenomenológica, ou seja, ela é uma generalização feita a partir de observações experimentais. Em linhas gerais, ela diz o seguinte, o fluxo de calor em um determinado ponto de um meio onde o calor está sendo transportado é proporcional ao gradiente de temperaturas nesse ponto. E a constante de proporcionalidade é uma propriedade do material que a gente chama de condutividade térmica. O sinal negativo na lei de Fourier é fundamental para que a lei tenha um sentido físico correto. A gente sabe que, por definição, o gradiente de temperatura é um vetor que aponta na direção e no sentido do crescimento de temperatura. Ou seja, ele aponta da menor para a maior temperatura. Mas pela termodinâmica, o calor é transportado de regiões de maiores temperaturas para regiões de menores temperaturas. E, então, o fluxo de calor deve ter a mesma direção do gradiente de temperatura, mas sentido contrário a ele. E é isso que justifica o sinal de menos na equação da lei de Fourier. Então, a gente pode definir o fluxo de calor como uma grandeza vetorial que tem a mesma direção do vetor gradiente de temperatura, sentido contrário a ele, e uma magnitude representando a quantidade de calor que atravessa uma superfície por unidade de área, dessa superfície, por unidade de tempo. Mas qualquer superfície? Não. A superfície para a qual o fluxo é definido é uma superfície para a qual a normal seja paralela ao vetor gradiente de temperatura. Por exemplo, imagina que a gente tenha uma barra cilíndrica com extremidades a temperaturas T1, e T2, onde T1 é maior que T2, e com a superfície lateral termicamente isolada, de maneira que o calor seja transportado somente na direção horizontal. Nesse caso, o vetor gradiente de temperatura vai estar sobre a direção horizontal, apontando no sentido do crescimento de temperatura. E, portanto, pela lei de Fourier, o fluxo de calor vai ser um vetor apontando no sentido oposto. E a sua magnitude vai estar definida em termos da área da seção transversal da barra, que é a área cuja direção normal é paralela ao vetor gradiente de temperatura. Então, se eu quiser calcular a taxa de transferência de calor em algum ponto dessa barra, eu tenho que multiplicar o fluxo de calor nesse ponto pela área da seção transversal da barra. Beleza. Então, como a gente viu, a lei de Fourier é dada por uma equação vetorial, e como toda equação vetorial, ela pode ser escrita em termos das suas componentes. Para fim de ilustração, vamos ver como é que ela fica se a gente considerar um sistema de coordenadas cartesianas. A gente sabe que, nesse caso, cada componente do vetor gradiente vai ser dado pelas derivadas parciais da temperatura em relação às respectivas direções espaciais. Então, se a gente reescrever a lei de Fourier levando essa informação em consideração, fica claro quem são as componentes do vetor fluxo de calor. Então, só para encerrar, eu queria falar rapidinho sobre a condutividade térmica. A condutividade térmica mede a facilidade de um material em conduzir calor. Materiais com alto valor de condutividade térmica que conduzem calor com mais facilidade são chamados de materiais condutores, enquanto aqueles materiais com baixo valor de condutividade térmica têm mais dificuldade para conduzir calor, e são chamados de isolantes térmicos. O detalhe importante que eu queria chamar a atenção aqui é que a gente pode definir um valor de condutividade térmica associado a cada uma das componentes do vetor fluxo de calor. Na prática, isso quer dizer que o material pode ter mais facilidade para conduzir calor em uma direção que em outra. Materiais com esse tipo de comportamento a gente chama de anisotrópicos, e, para esses materiais, as equações são um pouquinho mais complicadas do que o que a gente viu até agora. Para a nossa alegria, todos os casos que a gente costuma ver na engenharia, pelo menos a nível de graduação, lidam com materiais que a gente chama de isotrópicos, que no contexto que a gente está, significa dizer que todas as direções conduzem calor exatamente da mesma forma, e, portanto, o valor da condutividade térmica em cada uma dessas direções é igual. E assim, as equações vão ter exatamente a mesma forma que a gente viu. Bom, pessoal, por hoje eu vou parar por aqui e eu espero que vocês tenham gostado e se alguma coisa não ficou muito clara, vocês podem deixar suas dúvidas na caixa de comentários aqui embaixo que a gente vai discutindo. Fiquem à vontade também para deixarem as suas sugestões e as suas críticas. Só não se esqueçam de deixar uma curtida aqui no vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os nossos próximos lançamentos. Beleza? Então eu vou indo nessa. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.